Bom dia! Ou é sim, ou é não. O compromisso é um ato, não uma palavra, escreveu o filósofo do século XX, Jean-Paul Sartre. Quando você disser sim, é sim. Quando você disser não, é não. Se disser sim, esforce-se para cumprir a palavra que deu. Faça com capricho o que prometeu, mesmo que ninguém espere seu esmero. Seja fiel ao compromisso que assinou. Se disser sim, sue e não sossegue, até entregar o que prometeu. Se disse sim, não se esconda no biombo da desculpa para se recolher no desvão da preguiça. Faça valer o desejo que anunciou. Se disse sim, vá até o fim, sem se perder na reclamação. Agora, se for necessário dizer não, tenha coragem de o dizer. Não diga sim se o certo é dizer não. Não diga não se ele atropelar a razão ou negar o desejo do seu coração. Não arrebente seus músculos ou sua ética para obter dos outros algum tipo de aprovação. Diga não se lhe pedirem algo que não pode, não quer e não deve fazer. Não deixe o outro contar com o que não vai receber. Não mude o não para sim, mesmo que bonito vá parecer. Seja firme o seu sim, resoluto o seu não. Sua palavra tem que valer. Haja honra no que você disser. Tiago, deixa bem clara esta perspectiva para nós. Quando vocês disserem sim, é porque é sim de verdade. Quando disserem não, é porque é não de verdade. Fazendo assim, não serão condenados. Eu sou Israel Belo de Azevedo e sim, lhe dou aqui o meu bom dia.